A Prefeitura de Londrina vai duplicar um trecho da Avenida Duque de Caxias. O projeto faz parte do Superbus que precisa de um corredor exclusivo para circular. Larissa Trevisan. O Superbus vai passar por mais de 37 ruas e avenidas em mais de 10 bairros diferentes de Londrina. Mas para isso a Prefeitura vai precisar desapropriar 74 imóveis na Avenida Duque de Caxias, entre a Brasília e a Leste-Oeste. É isso mesmo, Gerinhas? É isso mesmo. Na primeira fase da implantação do Superbus, são 74 lotes, então nós temos que fazer um levantamento topográfico lote a lote, ver qual a interferência na própria escritura, separar essa escritura. Ou seja, isso é um trabalho que vai demorar, eu diria que no decorrer do ano 2017, para iniciarmos essas obras exatamente lá depois de 2018. Até porque, Gerinhas, tem algumas obras ali na Duque de Caxias, até com a rua Amapá ali, que dois empreendimentos novos acabaram de ficar prontos. São imóveis, mas você acabou de me dizer que alguns imóveis já estavam, alguns proprietários já estavam cientes que corriam o risco de ter essas áreas desapropriadas. Sim, isso já há alguns anos que já foi feita essa informação, então os donos daqueles imóveis já sabiam com antecedência que havia essa probabilidade de um dia acontecer essas desapropriações. Assim como nós só estamos falando da Duque entre a Leste-Oeste e a 369. A mesma coisa na sequência, que isso vai ficar para uma segunda fase na implantação do superbus. Muito obrigada pela participação.